A França apoia a iniciativa de que a COP30 em 2025 seja realizada na Amazônia. O presidente francês Emmanuel Macron falou nesta quinta-feira sobre a proposta do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, feita na véspera durante a COP27. A primeira discussão que tive com o presidente Lula foi sobre o novo compromisso de uma questão que historicamente não é fácil para o Brasil. Desde então, lançamos muitas iniciativas para a preservação de florestas primárias e mangues e também, assim, à margem de charm e o sheik. Continuaremos este trabalho em Libreville no primeiro trimestre de 2023 sobre o tema de florestas primárias e espero que possamos ter uma COP na Amazônia, então eu apoio totalmente esta iniciativa do presidente Lula. A afirmação de Macron foi feita durante uma viagem a Bangkok para a reunião de cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Lula, que vai assumir a presidência do Brasil em 1º de janeiro de 2023, expressou o desejo de organizar a COP30 na Amazônia, uma região essencial para o equilíbrio do clima e da biodiversidade mundial. O Brasil havia sido escolhido para sediar a COP em 2019, mas desistiu após a eleição de Jair Bolsonaro como presidente no fim de 2018. Pode ficar perto que nós vamos falar com o secretário-geral da Ronda e vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil e no Brasil ser feita na Amazônia.